E aí, molequeada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Warframe, normalmente, com vocês, molequeada. Algumas notícias, olha lá, Rubinho, um pouquinho atrasadas, mas sabe como é a correria. Saiu God of War, a gente tá jogando, vários vídeos aí pra sair pro canal e o tempo não ajuda. Então, basicamente, a atualização aqui, Bestas do Santuário, já está disponível. Isso aqui foi publicado lá no site do Warframe, dia 17. Jovens, hoje a gente é 23, pra vocês verem como a gente tá bem atrasada pra fazer notícias aqui pra vocês. Mas caso vocês aqui não estejam jogando o jogo, estejam meio off e assim e tal, é mais pra mostrar o que tá mudando no jogo durante esses dias. Lembrando que algumas notícias que eu trago aqui pra vocês no canal são de PC ou de PS4 e Xbox, tudo junto. E vocês sabem que as exclusividades normalmente saem primeiro pra PC, pra depois vir aqui pros consoles. Então, esse novo modo de jogo, o Massacre do Santuário, basicamente vocês têm que ir a Cephalon Cimares no Santuário de Urlei. E o que vocês devem fazer lá? Entre no Santuário e destrua rapidamente o maior número possível de espécimes. Quando você terminar, Cimares abrirá um conduíte para uma nova zona. Navegue mais profundamente no Santuário pra recuperar os diagramas desaparecidos de Korah. Eles até indicam que vocês aqui levem os tênus aliados mais fortes juntos com vocês. Então não vai ser coisa fácil. Esse é um dos primeiros modos de jogo completamente novos que nós adicionamos e nós tentamos incluir alguns feedbacks dos jogadores no que ele oferece. E como vocês viram, a gente fala de Korah, que seria o novo Warframe aí disponível no game. A descrição desse Warframe fala mais ou menos assim. Domine seus inimigos com a Guerreira de Chicotes e seu Cavate de Metal. Domine o campo de batalha com suas habilidades ofensivas, defensivas e de apoio adaptáveis de Korah. Reconstrua esse Warframe despedaçado que sobrevive ao Santuário. As suas habilidades seriam o Ipclaw. Cambareia inimigos com uma chicotada de estalo ensurdecedor. Em Shinere, amarre um desaforado alvo em um metal vivo. Enredando outros que se aproximam muito. Disperse a armadilha com um estalo de chicote. Venere. Evoque um feroz e brilhante Cavate. Use novamente para alternar entre as posturas atacar, proteger e curar. Strangledom. Entrelaça-se uma bobada de correntes vivas que enreda e estrangula qualquer inimigo que estiver dentro. Assim como qualquer tolo bastante que se ouse se aproximar. Com essa atualização também vieram os novos itens. O primeiro aí que seria Istrix. Lance uma enxurrada de penas metálicas com uma arma tradicional da Korah. Dual Caddy. Raze qualquer alvo com essas lâminas que se parecem com garras. As espadas tradicionais da Korah. Veldity. Calibração precisa, taxa de disparo alta e uma mira estável se combinam para acabar com a presa mais forte. De duas ou quatro pernas. Novas Parts Zal. Rock tem novas Parts Zal disponíveis em sua loja em Setos. Ciandana Kerata. Linhas que encontram os espinhos de Korah e sua Ciandana tradicional. Capacete Delphi para Korah. Um capacete alternativo especialmente estilizado para Korah. Como esse vídeo aqui é todo do Rubinho, gente. A única coisa que eu posso dizer aqui para vocês é que a venda de platinas de primavera apenas está disponível agora só para Xbox e até amanhã, dia 24 de abril. A nota diz aqui que a medida que a primavera começa a tomar forma, você pode poupar até 40% de platinas. A partir do dia 17 de abril, como eu disse para vocês, é notícia de Rubinho. E preparar o seu arsenal para a nova temporada. Haja rápido, Tenno. Essas ofertas só estarão disponíveis até dia 24 de abril, até amanhã para Xbox. No caso, já foi inspirada para a Playstation 4 essa notícia, gente. E basicamente, a notícia foi essa daqui de Warframe para vocês. Desculpem a demora, mas está muito corrida essa semana para mim. Não consegui trazer para vocês aqui tudo em seu devido tempo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do seu like, seu favorito se possível, se inscrevam no canal. Valeu, falows e fui!